A gente está aqui hoje no Centro de Gerência de Rede da Oi, que fica aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. E daqui a gente comanda e controla, gerencia toda a rede de telecomunicações da companhia no Brasil, nos Estados Unidos, onde a gente tem lá as nossas saídas internacionais, na nossa estação rádio base na Antártica, que atende lá a área de pesquisas da Marinha, no Haiti, lá com o Exército Brasileiro, enfim. Daqui a gente faz todo o controle e gerenciamento da rede. A gente já vinha desenvolvendo, já vem desenvolvendo há algum tempo um modelo de operações onde a gente entende que é necessário você, num evento de porte ou num evento onde você vai ter uma maior concentração, você fazer um zoom naquela topologia de rede, naquela rede e na operação, dedicando profissionais àquela operação específica ou àquele projeto específico, melhor dizendo. Nós fizemos isso para a Copa das Confederações, para o Rio mais 20, no Panamericano a gente começou a desenvolver essa ideia, jornada mundial da juventude, enfim. Com a Copa do Mundo, a gente tinha certeza de que esse era o modelo necessário. Essa sala que a gente está é o que a gente chama de bolha de controle. Aqui é a sala de operações especiais. Aqui ficavam, atuavam cerca de 200 pessoas 24 horas, 7 dias por semana. Daqui a gente enxergava tudo o que acontecia nos estádios, porque a gente estava interligado via videoconferência também com todas as equipes que estavam nos estádios. Daqui a gente estava interligado com o centro de controle da FIFA, lá no Rio Centro. É onde a gente tem equipe, a nossa equipe estava presente lá fazendo a operação para a FIFA. E a gente conseguia monitorar e gerenciar tudo. Para a Copa do Mundo, nós desenvolvemos algumas ferramentas de gerenciamento e controle específicas, que vão ser aproveitadas depois no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tinha um monitoramento do desempenho online da rede móvel, que é algo que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. A gente desenvolveu especificamente para a Copa e vai aplicar para o dia a dia. A gente percebia qualquer degradação ou qualquer movimentação mexida em um site da móvel e conseguia atuar remotamente, automaticamente, a partir desse centro aqui. Assim a gente fez também com as fibras óticas, com os equipamentos de transmissão e, enfim, com toda a rede. Na rede Wi-Fi, nós fizemos exatamente a mesma coisa. A gente conseguia enxergar que hotspots tinham uma demanda maior e direcionar, às vezes, mais capacidade ou aumentar a capacidade de uma anteninha do Wi-Fi que era próxima para suprir aquela necessidade ou aquela demanda maior naquela antena que estava ali sobrecarregada. Então, tudo isso que a gente desenvolveu, a gente vai, obviamente, replicar no nosso dia a dia. Algumas coisas a gente já vinha fazendo, outras a gente, as equipes técnicas, desenvolveram especificamente para a Copa e agora a gente passa a usar aqui no dia a dia da companhia. Eu queria que você explicasse um pouquinho a tecnologia que está por trás dessa grande tela e desse monitoramento que é simultâneo de várias partes da rede. Uma das coisas que, um dos investimentos que nós fizemos para a Copa do Mundo foi começar a usar uma tecnologia de matriz de vídeo, que não é basicamente um telão de alta resolução, não é somente um telão de alta resolução onde você consegue colocar e plotar qualquer tela de controle ou qualquer dashboard de controle. Na verdade, com essa tecnologia, eu consigo virtualizar o controle. Então, na medida que eu integrar todas as minhas salas de controle com essa tecnologia, eu consigo ter isso tudo integrado e virtualizado. Então, se eu tiver, por exemplo, uma crise, se eu tiver qualquer evento que eu tenha uma necessidade de deslocar equipes para um outro local, eu consigo, através dessa tecnologia, deslocar e criar essa mesma tela de controle, esse mesmo dashboard de controle em qualquer lugar que eu quiser fazer. Então, para a gente que vive com uma operação de grande porte, é importante ter essa virtualização. Não significa que uma semana eu vou estar aqui, outra semana eu vou estar em Florianópolis. A Oi é uma empresa muito grande, já estou no Brasil inteiro. Mas significa que se eu tiver uma crise, se eu tiver algum evento, eu tenho uma situação de desastre e recover muito bem preparada, através dessa tecnologia de matriz de vídeo, que faz com que a gente consiga atuar remotamente. E há quanto tempo vocês começaram a utilizar essa tecnologia? A gente está utilizando há basicamente três meses. Acho que cerca de um mês e meio antes da Copa, dois meses antes da Copa, a gente implantou, fez toda a mudança tecnológica que a gente queria fazer. E operou e começou a operar.